Oi, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Douglas e sou maquiador artístico. Gente, hoje eu decidi fazer uma maquiagem, assim, um pouco diferente das que eu faço. Eu faço maquiagem artística, eu faço maquiagem social também, mas hoje eu quero fazer aquela maquiagem, assim, bem glow, sabe? Bem glam. Quando você... Quando as pessoas olham pra você e você tem aquela, assim, expectativa, nossa, nasci bonita, pois é isso que a gente vai ver aqui hoje. Eu espero que dê certo. Vai ser uma maquiagem, assim, que eu vou investir na pele, o olho vai ser uma coisa mais iluminada, mas não vai ser uma maquiagem, então, com cores, com muitas cores, vai ser uma maquiagem mais... nasci... linda. Gente, e é até um pouco engraçado, porque eu coloquei até a wig, botei essa peruca na cabeça pra entrar realmente no clima, sabe? Mas vamos lá. Eu vou começar usando essa brumazinha aqui, ó. Ela tem umas partículas de brilho lá embaixo, mas eu não vou agitar ela, porque eu não quero usar a tampidade das partículas. Então, começo por ela. Bastante. Porque aqui onde eu tô morando, gente, é bastante frio, então a pele fica muito seca. Então a gente tem que devolver essa água, né? Repor essa água pro rosto. Depois da bruma, eu vou estar usando um serum aqui pra pele, tá? Também tem vitamina C. Ele é bem aguadinho. E vou colocando aqui, ó, pra gente hidratar bastante essa pele. A gente vai aplicando. Eu vou olhar pra esse lado, porque é onde tem o... E o espelho onde eu faço a piqueagem. E a gente vem espalhando assim, ó. Já vai sentindo assim a beleza entrar. Já vai entrando no clima. Depois, galera, eu vou aplicar esse primezinho aqui da Tracta, que ele está no fim. E eu nem acredito que ele vai acabar, porque eu adoro esse primezinho. É assim maravilhoso. Aí a gente vai aqui, ó, espalhando, né? Bem bonitinho, bem patrícia. A gente dá uma controlada nesses poros. Porque eu não sei de vocês, mas os meus poros, eles são bastante complicadinhos. Mas tudo bem. Logo em seguida, eu vou aplicar esse corretivo aqui, ó. Que ele é mais escuro. E eu vou aplicar nessa região aqui da minha barba. Porque como eu fiz a barba ontem, eu não quero ter que fazer hoje novamente. Porque a pele fica muito sensível. Aí eu estou com as manchinhas de acne também. Comido bastante doce. Aí a gente vai colocando assim, ó. Um manchinho de acne. A gente olha uma pessoa assim, porque a minha pele era limpa, sabe? Limpa de verdade. Isso dá em pé. Agora não tem pra inveja. Então, agora a gente vai dar uma espalhadinha nesse corretivo, ó. Onde tem esse chuchuzinho, essa plantação. Pra gente tirar esse tom verde da barba. Gente, essa maquiagem é um surto. Juro pra vocês que é um surto. Grande. Então vamos lá. Vou esperar secar pra começar a aplicar a base. Agora que o corretivo secou, a gente vai aplicar a base. Eu comprei essa basezinha aqui, baratíssima. E ela é ótima. Se eu não me engano, ela foi tipo uns 5 dólares. Juro pra vocês. E aí, né, eu não economizo não. Vou mentir. Esse chuchuinho aqui não, ó. A gente precisa de uma boa quantidade. Começa aqui espalhando. E olha só. Eu tava com um problema com as minhas bases antigas. Porque quando eu morava no Brasil, ou no Ceará, no caso. Eu gostava de usar a base mate. Porque a gente se maquia. E se não for mate, meu amor. Você tem que selar muito bem a pele. Se não for mate. Porque logo, logo você fica com a pele muito oleosa. E aqui já é o contrário. Por causa da agitação. Como tava no inverno. Quando você usa uma base mate. Nossa. Não fica legal. Ela resseca muito. O tempo já é meio seco. Gente do céu. E aí eu deixei de usar minhas bases. E aí o que foi que aconteceu. Gente, olha só a cobertura dessa base. Eu acho ela maravilhosa. E é muito barata. Muito barata. E aí o que é que acontece. Eu comprei outras bases, né. Outras não. Olha lá. Na verdade, comprei duas. Comprei uma da Morphe. Só que a da Morphe. Também eu não percebi na hora que eu comprei. Também era mate. E essa da Morphe é mate de verdade. Nossa. A minha pele não fica legal quando eu uso ela. Então, tipo, abandonei ela. E depois eu comprei uma da Beca. Essa base da Beca. Ela é simplesmente incrível. A cobertura, então. Maravilhosa. O único problema é que ela não é meu tom. Ela é muito, muito, muito clara. Muito clara. E aqui, nos Estados Unidos. Quando você vai comprar maquiagem. Que não é em loja de maquiagem. Tipo, é na Tidimax. Ou é no Walmart. Esses lugares que a gente consegue pegar promoção legal. O problema é que não tem provador de maquiagem. Aí a gatinha tem que ir na sorte. Como eu não conhecia a marca. Você acaba que, às vezes, pegando um tom errado. Como foi o que aconteceu. Peguei dois. Depois de aplicar a base, eu vou vir com esse corretivo aqui. Ele é da Tracta. Tá? Ele é no tonzinho escuro. E aí, a gente vai fazer a marcação do rosto. Vou começar aqui, ó. E vou começar desse lado aqui, que fica melhor. Vou começar aqui. E a gata vai fazer uma linha aqui, ó. E vai fazer essa mesma linha do outro lado. O bom é que uma linha ficou lá no... Lá no México. E a outra lá no Rio Grande do Sul, no Brasil. Mas é isso. A gente vai consertando. Vou dar aqui uma espalhadinha bem aqui. Vamos passar nessa partezinha aqui de baixo, ó. Uma quantidade assim, bem generosa, né? Para a gente ficar com aquele rostinho de modelo. Não sei qual modelo, mas enfim. Depois eu vou pegar um pincel novamente. Vou pegar... Vou pegar esse ladinho aqui, ó. Vou pegar esse... Marronzinho. E vou dar uma subidinha. Nesse tom mais escuro. Eu geralmente uso um contorno mais escurinho do que esse. Mas hoje, como a gente quer essa pele, assim... Bem... Bem menina, princesa, sabe? Tenho 15 anos. Então a gente começa a fazer uma coisa assim, bem clarinha. E o engraçado, gente, que para mim, maquiagem... É como se fosse vibes. Tem época que eu estou naquela vibe de fazer um makezão... Babado, com muitas coisas, com muitas cores. Tem época que eu gosto assim. De uma coisa mais... Mais simples. Agora, para fazer o nariz, eu vou fazer com esse contornozinho aqui, ó. Que ele é um... Um stick, né? Ele é como se fosse um lápis. Mas ele é um corretivo mais... Escurinho. E, gente, toda vez que eu faço meu nariz, eu faço assim, ó. Bem na diagonal. Subindo, sabe? Para dar a inclinação... E ele ficar levantadinho. Eu não gosto de fazer o nariz ser muito fino. Porque eu acho que não tem necessidade. Mas aí, vai... Vai de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta. Então, essa é uma questão, realmente, de estilo de maquiagem. Agora, eu vou passar o corretivozinho mais claro na região do rosto. E eu estou usando esse corretivo aqui da Elf. Que eu comprei esses dias também, gente. Esse corretivo, ele entrega tudo. Ele é tudo. É baratíssimo também. E ele... Vocês não têm noção. Olha aí. A cobertura. Porque antes eu estava usando o corretivo da NYX. O que eu acho maravilhoso também. Mas... Esse daqui, meu amor... Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Eu vou esperar, gente. O corretivo, eu espero ele secar um pouco. Um pouco, tá? Não deixa secar muito. Para depois a gente vir espalhando para a cobertura ficar mais alta. Para começar a espalhar esse corretivo. Pega aqui esse pincel. Galera, eu gosto de usar assim o pincel também para ir espalhando o corretivo. Porque tem lugares que ficam com concentração bem grande de corretivo. E com o pincel a gente consegue tirar. Aí depois eu venho só com a... Com a esponja dando um acabamento. Agora a gente vai tirar essa marcação com o esponjinho. Aqui, ó. Onde tem... Onde tem a marcação entre o... O contorno e o corretivo. A gente vai aplicando entre os dois. Aqui, ó. A gente invade um pouquinho o contorno. Só para... Tirar a marcação. Olha a diferença desse para esse. Aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Terminou de... De passar o corretivo. A gente agora vai para o translúcido. Então, o translúcido, meu amor, você pode assim, ó. Não economiza. E principalmente nessa região... Abaixo do olho. Porque a gente tem bastante linha de expressões bem fininha. Então, para não ficar acumulando produto... Para não ficar marcando... A gente vai fazer essa região bem perfeitinha. Pele de milhões. Aqui, ó. Agora a gente vai deixar esse... Esse pó translúcido agindo um pouco. Eu vou pegar essa minha paletinha da Ruby Rose. Que ela está assim, bem... Já bem judiadinha. E vou pegar esses dois tons aqui, ó. Os dois. Tá? Vou tirar o excesso. E a gente vai fazer os contornos. Aqui, ó. A gente vai depositando. Tá? Se quer descobrir onde é, o certo, o lugar certo, ó. Faz, ó. E só vai, ó. E aí, a gente vai dando um... Um... Um bronzeadinho nessa... Nessa perda. Porque... Meu amor. Agora eu pego mais escurinho. E vou aqui nessa parte de baixo. Tá? Olha a definição. Olha a definição. Gente, é sério. Eu coloquei essa wig. Eu acho que veio uma nova personalidade. Que eu não conhecia. Porque Jesus amava. Eu tomo muito alfato. Comi muito doce hoje. Então, meus amores. A gente vai pegar esse pincelzinho aqui. Vamos pegar esse intermediário aqui. Que nem é escuro, nem é claro. No meu caso, né? E vamos dar aqui aquela afinadinha no nariz. Passou de um lado. Passou do outro. Assim. Assim. Agora eu irei pegar esse pozinho aqui da Tracta. Que o meu tá bem no fim. Mas eu adoro ele. Gente, o negócio aqui deu errado. Nossa. Nossa, eu peguei produto demais. Acho tudo bem. A gente vem varrendo. Essas partes. Que tinha lá o. Pó translúcido. Vai fazendo igual a música. Vai varrendo, vai varrendo. Vai varrendo, vai varrendo. E aqui, ó. Agora nós vamos usar essa palitinha aqui da Max Love. Ela é bem antiga. Tem ela há bastante tempo. A gente vai usar esse blushzinho dela aqui. Mais rosadinho. Que eu gosto de um blush rosado. Aqui, ó. Pode aplicar. Faz carinha de bonita. E, ó. Gente, eu tenho uma leve impressão. Que era pra tá mais leve essa maquiagem. Mas tudo bem. É o que temos. Vamos usar uma batidinha de blush aqui. Pra ela ficar bem encaradinha. E é isso. Dá um subidinho. E agora... A gente vai usar esse iluminador aqui. Dá do colo. Gente. Os iluminadores dá do colo. Olha só isso. São lindos não. Eles são além. Chega a ser um... Não afronta a sociedade. Enfim. Eu vou usar esse daqui. Mais... Esse tom assim. Mais branquinho. E eu não vou usar tanto, tá? Só mesmo pra... Realçar. E olha só. Só pra realçar a beleza dela. E basicamente... Temos aqui a pele pronta. Uma coisa bem menina. Bem garota. E agora vamos para o olho. Então, vamos começar o olho. Eu vou começar aplicando novamente esse corretivozinho aqui, ó. E vamos espalhar com a esponjinha. Pra iniciar o olho, gente. Eu vou até usar a mesma paletinha aqui que eu usei... Pra fazer o contorno do olho. Pra tá selando aqui o contorno do olho. O contorno do rosto. Pra gente tá selando essa parte do olho. Então, eu vou começar com esse tomzinho assim mais amarronzado, ó. E vou depositar aqui, ó. Nessa região. Então... Na verdade... Era pra ter aplicado aqui no centrinho do olho, no cantinho, e depois ter ido puxando. E aí... Mas o pessoal tava com o espírito ragatanga. E não faz as coisas do jeito certo. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Aplica aqui... Bem... Bem um pouco mais escuro. E a gente vai aplicar bem rente aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui. Bem nesse cantinho aqui. E vai pegar esse tomzinho aqui, ó. Na paleta, um tomzinho claro. E a gente vai começar a passar aqui, ó. No início do olho. E agora, gente, eu vim com essa sombra aqui, unitária, ó. Ela é da Trata, preta. E vou colocar só um pouquinho. Bem pouco. Vou até chegar aqui perto do espelho. Só aqui, ó. Na raiz dos cílios, rente aos cílios, na verdade. Agora, a gente vem com esse tom aqui, bem cintilante. Pega bastante e a gente vem aplicando aqui nesse início. Como eu achei que a sombra cintilante não foi suficiente, eu peguei esse pigmento. Aqui, ó. Acho que ele é no cor Gold. E eu vou estar aplicando pra ver como é que fica esse babado. Então, eu peguei o pigmento aqui. Eu espero que dê certo, que não seja demais. Eu coloquei até ele aqui na minha mão. Não sei se dá pra focar. Mas ele parece ser bem escuro. Mas quando você vai espalhando, a cor simplesmente muda. Então, vamos lá. Aplica aqui. E a gente vem puxando pra ver se o tom muda. Não sei não, hein? E é tipo assim, ó. Então, aqui no início do olho, eu decidi colocar outro pigmento. Vocês devem tá... Pelo amor de Deus, né? Imagina. Olha só. Aqui, só pra dar uma iluminadinha. Um pigmento mais fininho. Você aí não precisa nem colocar mais de um pigmento. Basta colocar o que você tiver aí. Eu, é porque eu tava em busca do tom perfeito. E, ó. Bem iluminadinho. Então, ilumina aqui um pouquinho também acima da sobrancelha. Galera, eu juro como não entendo que a Pabllo consegue passar o dia de peruca. Porque eu já tô aqui com essa peruca. Enquanto isso, eu vou deixar essa parte de baixo bem marcada aqui com um lápis preto. Eu tô aqui com essa peruca e já tá doendo a minha cabeça demais. Eu já pensei várias vezes em tirar a peruca aqui enquanto eu tava fazendo esse vídeo. Assim. A gente vai dar assim, um... E embaixo, com um laço bem preto. Aqui Aquela sombrinha preta de novo E vamos, ó E vamos lá para as sobrancelhas Pega esse mesmo lápis em preto Então a sobrancelha é basicamente isso Eu deixo o início mais clarinho E o restante eu preencho mais com um tom mais escuro Olha a diferença O olhar chega e fica outro Nessa maquiagem Nessa maquiagem não era para mim usar cílios Que é o início do vídeo Eu queria uma maquiagem assim, nascer bonita Mas aqui está um negócio assim Nasci maquiada Fui colocando coisa Galera, passei mais 10 mil camadas de rímel E é isso Eu não vou mais colocar os cílios A vibe da make vai ser essa Eu vou só contornar a minha boca Passar um gloss Então, maquiagem pronta E esse é o resultado Aquela make assim de milhões Gente, eu adorei Não coloquei os cílios Passei um batom Um gloss E é isso Aquela make pra você ir no cinema Com o boy A make pra você ir no primeiro encontro Gente, confesso assim Que eu adorei Eu não pensei que eu ia gostar tanto Porque eu estou tão acostumada a fazer aquele rebocão Não que esse não seja um rebocão Mas é uma Uma vibe diferenciada Então, se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Dá um like Se você não gostou Dá um dislike Paciência, né? E se você quer acompanhar o meu trabalho Quer saber mais sobre mim Eu vou estar deixando aqui o meu Instagram Tá? Aqui embaixo E é isso, galera E agora se segue para o close final